Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, e nesse vídeo de hoje eu trouxe algumas perguntas que são muito frequentes para mim sobre o Zettelkasten, principalmente sobre o meu Zettelkasten dentro do Obsidian, e perguntas em geral que eu recebo com muita frequência aqui nos comentários, no meu Instagram, principalmente nas DMs do meu Instagram. Sempre tem gente me perguntando um pouco mais sobre o sistema Zettelkasten e dúvidas específicas, então eu compilei as perguntas que aparecem com mais frequência para mim e vou tentar responder aqui para vocês da forma com a qual eu trabalho com ele, para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então tem um vídeo, antes desse, que eu fiz falando sobre o Zettelkasten e sobre como eu uso o Zettelkasten, que é uma forma adaptada, eu não uso ele exatamente, né? Regra por regra, como foi desenhado lá no começo, mas eu fiz uma adaptação para usar ele no meio digital, especificamente aqui usando o Obsidian, tá? Então vamos lá, qual é a primeira regra, a primeira pergunta que aparece? É por que usar o Zettelkasten? E a minha resposta para isso é, primeiro de tudo, porque a gente tem um fluxo de informações muito grande entrando e saindo das nossas vidas o tempo todo, todos os dias. A gente está em um período de constante transformação tecnológica, nós estamos no que é chamado de a quarta revolução industrial, que é a revolução tecnológica. Então a gente recebe mais informação do que uma pessoa jamais recebeu na história, num dia, assim. Então é bem assustador. Então nosso cérebro, humanamente, ele não consegue lidar com essa carga de informação o tempo todo, o tempo inteiro. É por isso que a gente esquece das coisas, é por isso que a gente precisa anotar as coisas, é por isso que muita gente usa a agenda, usa o Google Calendário, usa um monte de alternativas diferentes, é para manter esse conhecimento guardado num lugar que você possa acessar depois sem você precisar sobrecarregar o seu cérebro com isso, porque a gente tem um monte de outras informações úteis que a gente pode guardar no nosso cérebro e um monte de outras funções que o nosso cérebro pode exercitar, em vez de ficar guardando cada mínimo detalhe de informação que aparece na nossa vida. Então, essa é a primeira resposta. A segunda resposta é para você ser uma pessoa mais produtiva, para você se organizar, para você ter uma qualidade melhor de vida. Sim, desde que eu comecei a anotar as minhas coisas, eu tenho um ponto de segurança, então eu sei que eu vou esquecer. E eu me dou a liberdade de esquecer as coisas porque eu sei exatamente onde elas estão, elas vão estar no meu segundo cérebro, no sistema que eu montei para ser o meu segundo cérebro e eu vou sempre voltar lá. Eu tenho certeza que você consegue voltar em algum momento em que você esqueceu uma informação tão importante que ela te fez perder dinheiro, perder tempo, perder talvez até uma amizade, não sei. Mas essa informação é muito importante, é uma moeda de troca importantíssima hoje. E você ter um lugar seguro onde você sabe que você vai encontrar toda a informação a qual você tem acesso e conhecimento é algo assim, para mim, não tem preço. Então, ter um zetelkasten, um segundo cérebro, mesmo se você não usar exatamente o zetelkasten, é importante por isso. E por que o zetelkasten especificamente? Eu diria porque ele é uma forma mais próxima da nossa forma humana de trabalhar. Porque você vai, aos poucos, adquirindo conhecimento, vai guardando esses pequenos conhecimentos. Originalmente, o método do zetelkasten era em cartões, né? Em cartõezinhos de papel. Hoje a gente tem meio digital, mas inicialmente você ia pegando aqueles pequenos cartões, né? Várias informações diferentes e catalogando. E com esse catalogar dessas informações, quando você conseguisse uma outra informação que, de repente, encaixasse com algo que você tinha antes, elas iam começar a fazer conexões e aí você ia anotar lá aquela conexãozinha. Aqui no Obsidian e em outras alternativas, se você usar outros aplicativos ou outros métodos, né? De incorporar o zetelkasten na sua vida, ele faz isso de uma forma mais automática. Porque você tem um meio digital em que arquivos podem ser conectados uns aos outros, links podem ser colocados de um lado para o outro. Então, você tem isso de uma forma mais fácil. E uma das grandes belezas do Obsidian e de métodos similares é que a gente tem essa visualização em gráfico que é uma simulação, basicamente, de como o nosso cérebro funciona. A gente vai adquirindo informação e, aos poucos, elas vão se conectando e as coisas vão funcionando. Então, uma coisa que a gente usa muito e vê o tempo todo, ela vai estar muito fortalecida de conexões porque vai ter muita coisa se ligando a ela e você vai conseguir ver padrões aqui se formando nesses pedaços. Então, eu acho que o zetelkasten é muito bom por conta disso. Especificamente usando o Obsidian, que a gente tem essa ferramenta, né? Ou qualquer outra alternativa. Tem outros softwares também que montam gráficos desse estilo aqui. O meu, a minha preferência é pelo Obsidian, mas eu já testei outros. Tem até vídeo aqui no canal testando esses outros, tá? Então, por que o zetelkasten? Por tudo isso que eu falei aí pra você. A outra pergunta que aparece muito, na verdade, eu já falei dela num vídeo, é quantos zetelkasten você precisa ter? E eu já comentei isso, né? Se você vai criar um volt só, um cofre, um segundo cérebro ou mais de um. Basicamente, uma pasta ou mais de uma pasta no Obsidian. E eu discorro sobre isso com muitos detalhes nesse vídeo. E eu vou, assim que o YouTube me deixar, eu vou colocar o linkzinho aqui em cima. Mas tem na playlist de Obsidian, você pode checar lá e ver, né? Um ou mais voltes, né? Quanto você deve criar. A resposta mais, vamos dizer assim, a mais aceitável, a que eu prefiro, é provavelmente apenas um. Você precisa de um segundo cérebro e é isso. Então, principalmente porque quando você tem pastas separadas nesses aplicativos, Obsidian, ou em qualquer outra alternativa, você não consegue conectar a informação de uma das pastas com a outra. Então, aí você perde um pouco daquela ideia, né? De você ter as conexões bem similares a como o nosso cérebro funciona. Então, muito provavelmente, um volt só. Vão ter casos especiais para isso? Vão. Vão ter exceções para isso? Vão. E eu discorro sobre isso lá nesse vídeo. Você pode ir checar ele para entrar nessa discussão aí. Próxima pergunta é como você deveria organizar o seu ZTCasting. Usando pastas, usando links, usando hashtags, usando tudo. Tem sistemas diferentes, tem preferências diferentes e pessoas diferentes fazem isso de formas diferentes. Eu tenho um vídeo onde eu mostro as diferentes formas de organização que a gente tem dentro do Obsidian também. De novo, assim que o YouTube habilitar, depois que eu lançar esse vídeo, de eu colocar o cartãozinho, vou tentar colocar aqui em cima, que dá para colocar, né? E aí você pode ir direto para ele, mas também está lá na playlist do Obsidian, né? As diferentes formas de você organizar e fazer links no Obsidian, que você pode usar e você pode ver qual se encaixa melhor com a sua personalidade, com a forma com a qual você está colocando conteúdo dentro da sua pasta, né? Dentro do seu segundo cérebro. Mas, como uma regra, eu gosto de dizer para as pessoas não usar categorias ou pastas. Sabe aquele esquema antigo, se você abrir o seu Google Drive, por exemplo, ou o seu Dropbox, ou a sua pasta de computador, eu tenho certeza que vai estar ali, é uma pasta pessoal, uma pasta de trabalho, um projeto, ou uma pasta da faculdade, todas as matérias diferentes lá dentro, e os projetos diferentes lá dentro. É a forma natural que a gente é ensinada, a gente meio que cresce, evolui, aprendendo que organização é aquilo. E o nosso cérebro não funciona dessa forma. Então, uma das primeiras instâncias em que eu percebi que esse formato de organização não estava funcionando para mim, funciona muito bem no começo, mas aí quando vai crescendo, você vai começando a entrar em contato com conceitos, e com técnicas, e com materiais, e com tópicos, que de repente se conectam entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional, ou entre uma matéria e outra da faculdade, ou entre um projeto e outro. E aí, se você colocou coisas em pastas, você não consegue exatamente pegar esse tópico e colocar em duas pastas diferentes, não funciona, você teria que duplicar o arquivo, mas aí se você editar um dos arquivos, o outro não é editado automaticamente. Enfim, tem todo esse problema aí, né, de você botar as coisas nas suas caixinhas, mas aí tem coisas que encaixam em mais de uma caixinha diferente. O que é que você faz? No Zetel Casting, dá para você fazer isso, principalmente no Obsidian, no Happernotes, no Rom Research, no LogSec, eu acredito também, e em qualquer aplicativo que trabalhe com esse esquema aí de links, que tem esses gráficos legais aí que eu mostrei, ele deixa você fazer esse link entre um arquivo e quantos outros você quiser. Então, as conexões, elas estão sendo feitas para qualquer lado que você quiser, e você não precisa botar nada dentro de pasta nenhuma, se você não quiser. Inclusive, tem o meu vídeo onde eu mostro, né, eu já comentei sobre esse vídeo, deve estar linkado aí já, onde eu mostro como eu estou usando o meu Zetel Casting dentro do Obsidian. Eu vou ler um pouquinho de lá para cá, mas no princípio está sendo o mesmo, se eu abrir aqui a minha pasta Zetels, ó, 1563, é o massivo das minhas anotações estão aqui, e eu ainda estou passando outras para cá, então, elas basicamente estão em uma pasta, eu não organizo muito, então, se eu baixar aqui, ó, vocês vão ver todo tipo de anotação dentro de uma pasta só. Tem uma pastinha ou outra que eu, se eu sentir necessidade, se for coisa muito específica, que eu não vá ter que ficar alimentando o tempo todo, todo, então, por exemplo, eu tenho, sei lá, certas técnicas de um livro, um livro me deu, que existem, por exemplo, 16 perfis diferentes no qual você pode categorizar as personalidades das pessoas, vamos dizer que seja isso. São esses 16 perfis desse livro, pronto, acabou, não vão surgir perfis novos, eu estudei esse livro, esse livro desses 16 perfis, eu fiz uma anotação para cada um dos 16 perfis, botei eles dentro de uma pasta, é aquilo, ele está agrupado ali, porque faz sentido, é um negócio que eu não vou precisar ficar alimentando o tempo todo, e ficar movendo um arquivo para lá o tempo todo, eu fiz isso uma vez, achei que tinha esse modelo, joguei esse modelo lá, e fez sentido daquele jeito, então, não precisa de uma organização de pastas, essa é a grande beleza, você não precisa perder tempo organizando, isso é uma coisa que eu percebi, que eu perdi há muito tempo, às vezes a gente fica num perfeccionismo, que a gente não percebe, de ter que organizar esses arquivos, mas aí você quer botar numa pasta, e quer botar na outra, e aí você tem que decidir qual das duas pastas você tem que botar, e na sua cabeça não faz muito sentido, porque ele tinha que estar nas duas pastas, mas aí, enfim, tem todo esse negócio, então, eu recomendo não usar categorias ou pastas, você usar os links, organicamente as coisas vão ir surgindo aos poucos, e nas próximas perguntas a gente vai discutir um pouco mais sobre como isso, como a organização dessa coisa toda vai funcionar, já que está tudo ali solto, num canto só, numa pasta só, tá? Vamos para a próxima pergunta, como deveria ser a minha primeira anotação? A resposta mais bruta e mais simples é, não importa, a minha primeira anotação, em relação à minha anotação atual, ela é completamente diferente, minha primeira anotação foi tipo, duas linhas de um lembrete para um trabalho, que eu tinha que fazer, e hoje as minhas anotações, elas são complexas, elas têm tópicos, subtópicos, imagens, tabelas, e um monte de outras coisas, links e tudo mais, então, essa anotação vai evoluir com o tempo, você não vai achar o modelo de anotação do zero, outra coisa, é que você vai evoluir ele o tempo todo, então não adianta você querer achar o modelo perfeito agora, porque daqui a um ano, você talvez mude de trabalho, você talvez seja promovido, mude de posição, você talvez arranje um segundo trabalho, você talvez mude de carreira completamente, você termine o seu curso da faculdade, comece a trabalhar, e as formas com as quais você fazia anotação, não vão mais fazer sentido agora, elas faziam sentido antes, as suas anotações que estão feitas, elas fazem sentido com aquele formato, mas a partir de agora não vai mais fazer, você tem que mudar, e isso acontece comigo o tempo inteiro, principalmente nas minhas anotações diárias, nas minhas anotações periódicas, diárias, semanais, mensais, de repente eu descubro uma técnica nova, ou uma técnica de reflexão, ou uma tabela nova, onde eu posso organizar os dados da semana, os hábitos, e aí eu vou lá e troco a partir daquele momento, e começo a seguir aquilo a partir daquele momento, então, escreve qualquer coisa, e aí você vai evoluindo isso com o tempo, aos poucos você vai conseguir chegar no seu método de anotação. Próxima pergunta, quando eu deveria criar uma anotação? Essa é ótima, porque, como a gente falou, vai estar tudo lá embrulhado numa pasta só, e para você achar essas coisas, além do gráfico ali com vários links, que quando você tiver muitos arquivos, vai começar a ficar difícil, você vai ver os padrões se formando, mas vai começar a ficar difícil você achar um arquivo específico, o que é que você faz? Importante que o sistema que você está usando, o aplicativo que você está usando, tenha uma forma de pesquisa que seja boa, e eu já falei sobre a forma de fazer buscas e pesquisas dentro do Obsidian, tem vídeo sobre isso também, de novo, assim que ficar disponível aqui no YouTube, eu vou botar o cartãozinho sobre isso, e vocês podem ver lá esse vídeo, e está na playlist de Obsidian, está tudo lá na playlist de Obsidian. E aí, por que isso é importante? Porque você não vai se preocupar com estrutura, mas você vai pesquisar o arquivo e achar ele, de toda forma, porque o sistema de busca funciona. E se você parar para pensar de verdade, dentro do seu computador, dentro do seu Google Drive, dentro do seu Dropbox, quando você tem um monte de arquivo, você para para ir de pasta em pasta, até achar esse arquivo? Às vezes sim, porque você está tão acostumado, é um fluxo de trabalho, você vai direto lá, você já sabe o caminho. Mas às vezes você não lembra. O que você faz? Você vai na busca. Ah, projeto não sei das quantas. E ele mostra para você tudo que encaixa com aquela pesquisa. E é assim que você acha o seu arquivo. Então, você já está acostumado a usar isso, você só não tinha um sistema que era super eficiente para trabalhar só com busca. Você ainda estava confiando ali na estrutura de pastos, que a gente já discutiu aqui nesse vídeo também. Então, o sistema de buscas é muito importante. E, voltando para a pergunta, quando eu deveria fazer uma nova anotação? Eu criei um gráfico para isso. Eu criei um workflow para isso, porque é uma pergunta que me fazem muito. E, na minha cabeça, já estava definido esse workflow. Eu já fazia ele naturalmente, mas eu não tinha parado para escrever ele. E, quando as pessoas me perguntavam, eu começava a dar a minha resposta e eu percebia. Cara, isso é uma sequência lógica, isso é um... um workflow de trabalho. Eu vou montar isso. E está aqui. Eu vou abrir o gráficozinho para vocês. Por isso que eu deixei a anotação aqui aberta. O gráfico é o seguinte. Você já tem alguma anotação no seu sistema? Se não, você tem que começar qualquer coisa. Que nem a gente falou, como vai ser a minha primeira anotação? De qualquer jeito. Põe coisa lá. Entendeu? Então, se não, você já começa de qualquer jeito. Está aqui o fluxograma. Tirei um print aí para vocês usarem. Mas, caso você já tenha uma anotação, você vai fazer uma busca, uma pesquisa, procura lá, aquela lupazinha, a lentezinha de aumento que é o símbolo universal da pesquisa. Você vai procurar para um conteúdo similar. Pega a palavra-chave daquele conteúdo que você está assistindo um vídeo ou lendo um livro ou viu um artigo ou de repente você teve uma ideia. Vê se você já tem algo nesse tema, nessa palavra-chave ou em palavras-chave similares daquilo. Faz a pesquisa, ele vai te dizer se já tem alguma coisa sendo mencionada sobre isso em algum lugar. aí, se alguma coisa aparecer, tá? Então, não apareceu, de novo, começa. Crie uma anotação agora, de qualquer jeito. Você vai jogar a informação ali e você vai formatando com o tempo. É isso. Voltamos para cá. Mas se aparecer alguma coisa, você vai ter que avaliar quão bem essa anotação ou anotações específicas ou onde aparece esse termo, essa palavra-chave, o quão bem isso se encaixa nessa ideia que você teve agora, nesse conteúdo que apareceu e você quer registrar e você pensou deveria criar uma anotação sobre isso, quão bem o que você já tem encaixa nisso que você quer criar. Se não se encaixa, você cria uma nova anotação. Às vezes, assim, você citou o tema mas não tem uma anotação sobre ele. Aí você viu lá, eu citei isso ou coisas similares, mas não está relacionado ao que eu quero, ao que eu estou recebendo agora de informação que eu quero guardar. Então, crie uma nova. Se encaixa mais ou menos, tipo assim, está no mesmo tópico, mas ele está explorando uma vertente diferente ou está explorando um método modificado ou está indo por um outro caminho diferente desse que eu estou recebendo agora para registrar. Então, você vai ter a opção de adaptar esse conteúdo, né? Se você acha que encaixa, ó, eu tinha alguma coisa aqui, eu acho que eu posso complementar com isso que eu aprendi agora, né? Vou dar informação a mais ou eu posso adaptar esse conteúdo, a palavra-chave se assemelha a isso, você vai ler e vai continuar aquela anotação adaptando ou incrementando. Ou você vai decidir, não, eu vou criar uma nova porque faz mais sentido e aí você pode linkar a essa que você descobriu ou essas que você descobriu que tem esse tema similar, você põe um link para elas, uma referência para elas, então faz, começa a fazer sentido as coisas e começa a linkar, tá percebeu? Quando você está criando a anotação, você começa a identificar o que já tem e aí as coisas vão se linkando, não é mágica, sabe? Você percebe e linka, mesmo se você não lembrar. Na busca, você lembra o que já tem e você faz o link. E se se encaixa muito bem, aí não tem outra saída, você vai só continuar a anotação, segue embaixo, põe um novo tópico e continua. Claro que aqui também você pode ter a opção de, ah, eu quero botar separado e só pegar um pedaço desse conteúdo que eu achei agora e jogar para continuar essa anotação. Fica a seu cargo. Mas esse aqui é um workflow que funciona muito bem, inclusive funciona para você perceber se você já tem algo prévio sobre aquilo e aí você não sai criando coisas que vão ficar soltas esperando que um dia elas se juntem e eu apareça. Não, você já percebe, opa, tem coisa aqui e eu acho que eu posso ligar essa coisa a esse conteúdo novo que eu estou estudando. Então, workflow aí. Quando eu devo criar uma nova anotação, segue isso aqui, adapta isso aqui para o que você achar relevante e usa. E a, deixa eu fechar aqui agora, né, vocês já tiraram o print, se não tiraram, volta um pouquinho no vídeo que eu passei muito tempo falando disso, vocês podem tirar o print. E a outra pergunta é o que eu devo copiar para as minhas anotações? Primeiro, eu costumo dizer não copie. Quando você estuda sobre o Zeta Casting, eu falei disso no outro vídeo, ele recomenda você escrever com as suas próprias palavras. Então, você recebeu um conceito, você para para pensar, raciocina. A gente tem cérebro, a gente raciocina, a gente fez a vida inteira, a gente raciocina. Você recebeu a informação, você começa a interpretar. Ah, ele me disse que esse método funciona por conta disso e disso. Então, você vai lá, você vai escrever o método tal funciona baseado em tal, em tal e tal, assumindo tal e tal coisa. Com as suas palavras, você entendeu o que ele quis dizer. Pode ficar muito parecido com o que ele disse, mas você assimila aqui e coloca, você não tenta copiar palavra por palavra porque aí o seu cérebro vai estar no modo de fazer fotocópia. Se ele não quer uma fotocópia, a gente quer que ele raciocine porque isso ajuda também você a assimilar aquela informação, deixar ela guardadinha ali para quando ela ressurgir, pum, você tem alguma coisa guardada sobre ela. Então, é isso que eu recomendo, não copiar. Coloque com as suas próprias palavras, raciocine, faça o seu cérebrozinho trabalhar porque é para isso que ele está aí, ele está aí para trabalhar. E daí como a gente já tirou a sobrecarga dele de ter que lembrar das coisas, aí ele pode estar no binário, ele tem potência aí, tem memória RAM para ficar trabalhando. Então, o ideal é você interpretar as informações para você adicionar algo que vem diretamente dos seus pensamentos, né? Claro que inspirado ali pela informação que você recebeu. Você precisa interpretar essas fontes e você precisa em seguida confiar que os seus próprios pensamentos, eles vão trazer uma conclusão que vale a pena. Então, você não está só coletando informação, você está aumentando o seu conhecimento, tá? Então, quando eu devo copiar? Nunca. Você nunca deve copiar, você sempre deve interpretar aquilo que chega para vocês. Às vezes, a gente vê uma frase, a frase você copia e põe a referência lá porque você vai usar depois. Às vezes, a gente pega uma informação rápida, captura rápido para pesquisar depois também, beleza, copia e aí você depois estuda sobre aquilo, interpreta e joga ali. Mas vocês entenderam o princípio geral da coisa, eu acredito. Então, foi isso. Essas eram as perguntas mais frequentes, né? Que apareciam para mim em alguns formatos diferentes, mas sempre abordando esses tópicos aqui, né? Elas apareciam em estéticas diferentes, mas eram essas as maiores dúvidas sobre o Zetelcasting e aí eu quis trazer um vídeo aqui para vocês para explicar como é que, primeiro, como é que eu respondo essas dúvidas para quem me traz essas dúvidas e como é que eu trabalho dentro do Zetelcasting, como é que funciona aqui dentro da minha máquina criativa a minha forma de anotação usando essas adaptações, porque eu não uso o Zetelcasting exatamente. Eu fiz as minhas pequenas adaptações, que é uma coisa que eu sempre recomendo. pega o método, estuda, aplica e adapta, porque não vai ser perfeito, nunca é perfeito, alguém criou ele porque funcionava para essa pessoa, você vai lá e faz funcionar para você. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixem o like porque me ajuda a continuar trazendo mais coisas sobre produtividade digital para vocês. Comentem aqui embaixo mais temas, isso aqui surgiu de comentários de vocês, de dúvidas de vocês e dúvidas também, comentem aqui embaixo que a gente pode tirar mais dúvidas e se tiverem mais dúvidas frequentes eu posso trazer um próximo vídeo sobre isso também. Eu espero ver vocês no próximo vídeo e até lá, mantenham-se criativos. tchau, 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 tchau.